Um dia estava com meu pai na pracinha 14 de junho, em Santo Amaro. Estávamos perto da banca de revista Revicoque. O tempo estava nublado. O fotógrafo de rua apareceu. Meu pai me pediu para tirarmos uma foto. Eu disse que deixasse para outro dia, porque o tempo estava feio. Não tiramos a foto. Alguns dias depois, meu pai morreu. Não tenho nenhuma foto com ele. Aquela seria a única. Se pudesse voltar naquela manhã, o abraçaria e tiraria aquela foto. Mas não posso. Tinha uma boa e fraterna relação com meu pai. Trabalhávamos juntos na pracinha todas as manhãs. E nesta mesma pracinha, 14 de junho, tirei fotos com pessoas que pouco contribuíram para minha história. Só não tirei com quem vive aqui comigo. No meu sangue, nas batidas do meu coração, na maneira boba de amar e ser solidário. Com quem fez, nos poucos anos que viveu, um monumento de dedicação a minha mãe, eu e meus irmãos. Passado todos esses anos, lembrando daquele dia da vida curta do meu pai, que se foi aos 42 anos de idade. Hoje, era uma manhã de 6 de dezembro de 1990, em um hospital de Salvador. Ficou mais que a saudade, ficou mais que a saudade, ficou a lição de algo já conhecido de nós. Mas vale lembrar sempre, abrace, declare seu amor para quem você ama. Não deixe dúvidas, não deixe para amanhã. Não crie estratégias para o coração. Ao chegar em casa, abraça seus pais, tire fotos, se ama alguém, deixe claro isso. Não sinta vergonha ou medo de dizer o que o seu coração sente. Não se importe com o que vão achar o seu amor, por quem te faz feliz. Acredite, diga agora, nunca deixe para amanhã, porque esse amanhã, simplesmente, pode não existir. Não se importe com o seu amor, por quem te faz feliz.